É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. O que ele fez mais que isso. Vamos pegar alguns exemplos concretos, pra gente não ficar num debate filosófico só, liberalismo, socialismo e tal. Vamos pegar um exemplo concreto. Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica é o que remédio, quando as pessoas estão doentes, é o que elas precisam. A lógica da indústria farmacêutica, olha que loucura. Tem um cara que foi prêmio Nobel de medicina, escreveu um livro sobre isso, o Richard Roberts. Ele disse o seguinte, a indústria farmacêutica não quer curar. E ela também não quer prevenir a doença. Porque se ela prevenir a doença, ninguém vai ficar doente e ninguém vai comprar remédio. Se ela curar de vez, com remédio, ninguém vai comprar de novo porque o cara se curou. Então, na lógica do lucro, que é a lógica do setor privado, se o setor privado existe pra lucrar. Sim, é a lógica do lucro, com certeza. A indústria farmacêutica vai querer te manter sempre doente, pra poder te vender remédio sempre. Sim. E é isso que ela faz. Você acha essa lógica boa pra sociedade? Não. Essa lógica é uma merda. Então, a indústria farmacêutica deveria ter um controle do setor público, pra que ela não visasse o lucro. Pra que ela pudesse, nos laboratórios, produzir remédios, laboratório público, produzir remédio que fosse pra curar de vez e pra prevenir. Porque isso é bom pras pessoas. Não é bom pra lógica de mercado, mas é bom pras pessoas. Eu concordo. Eu acho que tem um papel do Estado que é o de regular. Ele é sempre... O Estado é o grande mediador do comércio, do capitalismo, da economia. Eu concordo que ele tem esse papel forte. O problema é quando o Estado regula de uma maneira burra e quer ter um papel muito forte nessa regulação. Ele quer regular cada milímetro da parada, entendeu? Esse é o problema. As regulações do Estado, normalmente, elas são bem intencionadas. Por exemplo, o imposto de importação, que é gigantesco, mas é bem intencionado. Vamos deixar um imposto alto de importação pra que a indústria brasileira cresça e aí o brasileiro compra o produto nacional. Mas não funciona, entendeu? Por mais que a lógica seja bonita de se pensar, o que acontece? A gente só não tem empresas brasileiras se desenvolvendo e você tem o brasileiro se ralando pra trabalhar, pra comprar um produto que o gringo compra a permetade do preço, ganhando dez vezes mais. Mas aí o problema não é ter o IPI. O problema é não ter uma política de estímulo pra que se desenvolva a economia aqui. Porque, cara, como é que você acha que o gringo... Economia e tecnologia também. A tecnologia sobretudo, porque é aí que se desenvolve. Hoje, fazer indústria não é mais a máquina a vapor do século XIX. Se você falar, vamos construir uma soberania. O que é um país soberano no mercado mundial? O que é um país que entra pra jogar pra ganhar? Que não vai ficar submisso, lambendo bota de gringo qualquer que seja. Seja ele fale inglês ou fale chinês. O que é? É um país que desenvolve tecnologia própria. Hoje é isso. Por que a China virou uma potência? Era um país agrícola há 70 anos atrás. Há 40 anos atrás era um país economicamente muito abaixo do Brasil. Por que a China virou a segunda potência do mundo caminhando pra primeira? Porque desenvolveu tecnologia própria. Hoje está liderando o 5G, a inteligência artificial. Na verdade foi porque eles industrializaram pra caralho. Não, claro. Essa foi a trajetória. Mas hoje, pra ela se tornar uma... Elas industrializaram demais. Isso era um puta processo de industrialização. Viraram a indústria do mundo. Mas o Brasil... Porque lá a qualidade do trabalho era barato. O Brasil, dos anos 30 aos anos 80, fez o processo chinês dos 80 aos 2000. Durante esses 50 anos, dos 30 aos 80, o Brasil foi o país que mais se industrializou no mundo. Só que não deu o passo seguinte. Que é criar tecnologia. Que é criar tecnologia própria. Que é fazer esse investimento em formação, em educação, em ciência. Em desenvolver isso. Isso daria soberania pro nosso país. Não é simplesmente criar a indústria. E não teve isso. E por que a gente falhou nisso, na tua opinião? Cara, a gente podia entrar em várias razões econômicas. Eu podia dar uma de Ciro aqui e ficar falando econômico. Não sei o que e tal, tal, tal. E rebolando com a mão. Mas eu acho assim, que... Claro, tem o problema dos juros. Que aí o mercado se tornou mais barato. Resumindo esse argumento, que seria o argumento Ciro. É o que... Como o juros se tornou muito alto no Brasil. Se tornou mais... Pra um cara que quer investir, se tornou mais vantajoso investir no mercado financeiro do que na produção. Com juros alto. E falou, pô, se eu montar uma indústria aqui no Brasil, eu vou receber um milhão. Se eu especular em derivativos, ou no câmbio, ou nas commodities, eu vou receber dois milhões. O que eu vou fazer? O cara é capitalista, ele vai especular. Aí, fudiu. Tirou dinheiro da produção e encheu a bolsa de valores. Essa é a lógica econômica mais crua. Confesso que eu faria igual também, se eu tivesse grana. Pois é, é a lógica capitalista. Mas é por isso que tem que ter um Estado...